A SILVEX A SILVEX A SILVEX Foi fundada em Lisboa há quase 55 anos. Ao longo dos tempos, a SILVEX sempre teve como propósito criar produtos que simplifiquem o dia-a-dia do consumidor. Foi a primeira marca a introduzir no mercado português, por exemplo, a película aderente, ou mais tarde, os sacos de plástico para o lixo. Plástico esse que continua a ser a principal matéria-prima deste negócio. Em setembro de 2020, ainda em plena pandemia, a SILVEX inaugurou um pavilhão inteiramente dedicado à economia circular, um espaço onde o plástico ganha uma segunda vida. Este pavilhão vai fazer reciclar o plástico já usado, todo o material que já foi usado pelo consumidor, e dar-lhe uma segunda vida. Nós tratamos de uma forma, em termos de engenharia, o mais cuidada possível para lhe manter o valor, para retirar todos os contaminantes, para ser lavado, para ser todo processado, de forma a nós reduzirmos o nosso consumo de materiais virgens, e automaticamente a nossa sustentabilidade, através da pegada, da redução da pegada de carbónica, usamos o material de segunda vida para fazer novos produtos. Depois de reciclado, o plástico dá origem a, por exemplo, este saco de lixo, que também é 100% reciclável. No pavilhão da economia circular, este processo de dar uma segunda vida ao plástico procura envolver grande parte da cadeia de valor. No caso da distribuição, que é um dos nossos principais mercados, eles também são geradores de resíduos, e têm a preocupação que o seu resíduo vá para uma aplicação que lhe dê uma segunda vida mais valorizada. Porque o plástico, obviamente, pode ir para um aterro, que é o que não se quer, também pode ser queimado, mas também pode ir para fabricar outros artigos plásticos, que é aquilo que nós fazemos. Portanto, muitas vezes, quando desenhamos um produto com o nosso cliente, uma cadeia de supermercados, nós já desenhamos-lhe a pensar o que é que vamos fazer quando ele acabar a sua vida útil no fim do supermercado. E, portanto, trazemos-lhe para cá, recuperamos-lhe, tratamos-lhe como deve ser e fazemos o novo produto. Um novo produto que segue para as prateleiras dos supermercados. Aqui cumpre-se mais um dos ciclos desta nova vida do plástico. Mas como é que esta estratégia se encaixa nos valores de marca da Silvex? A missão da Silvex é produzir produtos com qualidade e com sustentabilidade ambiental e que venham facilitar a vida e o dia-a-dia aos nossos clientes. Quando os nossos produtos acabam por fazer tão parte da vida diária dos nossos clientes, parece que sempre existiram, desde sempre. E esta é a nossa particularidade no mercado. Nós começámos com máquinas de etiquetar e a nossa elasticidade tornar tudo mais simples levou-nos agora a ter mais de 1.200 ou 2.000 referências de produtos diferentes comercializados por todo o mundo. Estamos presentes em todos os continentes, não só com a nossa marca, mas com a marca de outros clientes também. Tentámos sempre antecipar as tendências do mercado e criar aqui novos produtos. Primeiramente novos materiais. Em 2006 já tínhamos os primeiros sacos biodegradáveis. Também a nível de 100% de reciclado, os primeiros sacos apareceram em 2008. Também não se falava em sustentabilidade, nem as preocupações ambientais não estavam a este nível. Ainda não se falava de economia circular e já o fazíamos. Tivemos sempre a preocupação de aproveitar o nosso desperdício de produção e aproveitar ao máximo na incorporação dos novos produtos. No primeiro trimestre deste ano, em Portugal reciclaram-se mais 6% de embalagens face ao período homólogo. Com mais de 105.000 toneladas de embalagens encaminhadas para a reciclagem, os números são animadores, mas ainda há muito por fazer. Fala-se muito no problema do plástico, mas de facto o plástico é reciclável. Nós conseguimos aproveitar o lixo, no fundo é o lixo, os reflitos plásticos, e transformar em novo material, dar sempre uma nova vida. E é difícil também de facto substituir o plástico com outros materiais mais sustentáveis, desde que cada um de nós faça a sua parte e coloque no perspectivo ecoponto. Portanto, é tudo possível.